Galera, hoje lhes trago uma gameplay do jogo Super Monkey Ball Banana Mania. Vai ser uma gameplay não comentada, recebi uma cópia do jogo de forma gratuita pra poder tá fazendo essa gameplay, esse vídeo né, aqui pra vocês. E aqui embaixo na descrição tá o link da página da Steam do jogo, lá vai ter mais screenshots e mais gameplays do jogo, beleza? Fiquem com a gameplay, espero que gostem, não se esqueçam do like que me ajuda demais. Forte abraço, valeu galera, fui, até mais, valeu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Próximo dia! 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 Próximo dia!